Eu vim aqui no Praia de Belas Shopping conferir uma colaboração, uma parceria que a Kamikado fez com o Guaraná e envolvendo ex-detentas. E olha só que legal as peças que estão aqui. Uma almofadinha. Nesse set, uma cola bem legal, um tamanho super bom pra usar. Aqui fazendo uma de mariquinha aqui. Vem uma etiqueta no produto, tá? Aqui ó, que traz todas as informações sobre o projeto. A produção dessa peça é lixo zero. Isso significa que nenhum tecido ou resíduo foi desperdiçado e depositado no meio ambiente. Esse produto foi produzido pelas mães das mulheres do movimento Eu Visto Bem, que buscam uma segunda chance na sociedade por meio do trabalho. Então, pra saber mais, entra na coluna que tem todos os detalhes.